E achei o martelo, hein? Ai! Tá lasqueira! Olha só como é que faz... Opa! Fala, galera, beleza? Aqui é o Luan, e sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal, pessoal. E dessa vez, eu tô trazendo Mr. Meat, que é da Keplerians, o mesmo desenvolvedor de Ice Cream e Evil Nun. E, galera, esse jogo, quem pediu foi o inscrito, que foi o Jonathan. Então, muito obrigado, Jonathan. Vamos jogar esse jogo agora. E se você quiser que eu jogue qualquer jogo, é só colocar no comentário que eu vou jogar um jogo de inscrito toda semana. É só colocar no comentário hashtag Luan Joga que eu vou jogar o jogo que você quer. Beleza? Vamos lá, então. Vamos lá, galera. Aparentemente, tem uma menina que tá desaparecida. É a Amélia Clark, de 28 anos, morena. É oferecida uma... Ih, tem dinheiro, eu vou, hein. Algumas semanas atrás, ela aceitou um trabalho na companhia de Mr. Meat. Desde então, não se teve mais notícias dela. Ó, tô de um olhazinho aqui, cheguei... O cartazinho dele, a foto dela... A porta já tá me assustando. Ô, de casa! Chegue daqui! Ah, eu tô armado. Aí eu gosto, hein. Aí o pai gosta. Eu me sinto legal. Galera, eu nunca joguei esse jogo e nem vi ninguém jogando. É bom falar isso. É, nada aqui que abrir, inclusive. É, galera, o jogo acabou de começar, eu tô preso. Inclusive. Demência? Eita! Ripa na chulipa, meu irmão. Vão, vão, vão. Ih, agora lascou, hein. Agora o jogo vai ficar bom, hein. Ô, de casa! Tem alguém aí? A sua mãe. Ih, eu vou achar a Salete. Salete, o nome dela? Esqueci. Mano, a casa dele, viado. Caraca, que sinistro, moleque. Ó, não sei onde usa nada aqui por enquanto. Aqui ele tem um martelo e alicate. Ai, meu Deus do céu! Eu vou correr. Corre, Berg. Meu Deus do céu, Berg. Vou ter que atirar. Ah, pra atirar eu tenho que ver propaganda. Agora que eu entendi. Bora, bora. Vai ser sem bala, então. Que eu não quero propaganda, não, hein. Vai ser sem bala. Coragem. Abriu a porta principal, chave verde. Abrimos. Ah, boa. Caraca, moleque. Demônio tá aqui dentro? Não sei. E o banheirinho dele? Coraçãozinho. Eita, eu entrei na merda. Vai me levar aonde? Ai. Tá ferro. Ai. Não dá, né, jogo? Eita, tem uma faca aqui. Tem um garfo. Vou tacar o garfo no zóio dele. É aqui. Uma coisa aqui? Que isso, que isso, que isso. Porta do armário. Mano, a casa dele é muito grande. Eita. Ó o bicho, ó o bicho, ó o bicho, ó o bicho ali. Ó o zóio, ó o zóio. Eita, lasqueira. Me viu? Agora lascou, hein? Vem, gordinho. Vem, gordinho. Vem. Tchau, gordinho. O gordinho me viu de novo. Agora, filha. Eu não consigo passar aqui. Cogê. Tá, filha. Pra que você tá dando essa música, filha? Ai. Ah, mano. O porco me comeu. Mas credo, cara. Aí fica difícil. Mano, tô todo arrepiado. Aqui, ó. Mesmo mamilo. Tudo arrepiado. Caraca, que nervoso. É, noite 1. Aparentemente tem noite. Já fui assassinado aqui uma vez. Caraca, o bloco. Parece lego. Cimento parece um... Um metal, bicho. Foi, foi, foi. Não, sei que ele tem porco brabo, né? Pô, não é bicho. Aí fica difícil. Fica difícil entrar. Bora, 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 bora. Eita, o porco ali, o porco ali. Eu não vou andar aqui nada? Ou vou andar? Ou sim. Tá dando mole por aqui. Não, desculpa. Não, 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 não. Não. Morri por porco. É mesmo, é? Noite 2. É, parece que o cara não quer que eu saia, né? Estaca de madeira. Quebrei. Tchau. Eu sou rebelde, meu querido. Pô, não vou entrar mais naquele porco não. Aquele porco tá muito brabo, bicho. Ó, tem um porquinho ali. É, aqui provavelmente eu preciso de... Ah, não, de novo não. Caraca, cara. Como é que eu saio daqui? Farinha. O que tem na farinha? Sem nada. Tá ferro. Tá complicado esse jogo. Amor deus. Não me mata não, cara. Agora o açougueiro tá aqui. Tô preso num circo sem fim. Porco me matou mais do que não sei o que. Ah, de novo, né? Vamos assistir de novo. Jogar de novo. Propaganda. Aí, galera. Última noite de novo. Parada, é correr do porco. Corre do porco, corre do porco. Corre do porco. Caraca, eu tô no meio. Ah, não, mano. Ah, não, mano. Começou, começou esse porco. Começou. É meu pé? Que isso, cara? Caraca, maluco. Ah, o pessoal percebeu isso agora? E morreu. É, galera. Vamos de novo, vamos de novo, vamos de novo. Partiu. Aqui é a caminha dele. Aqui que ele dorme. Aqui que ele relaxa. É, relaxa é bom, galera. Eita! Que isso, bicho? Eu gosto de comer a perninha, né? Meu Deus do céu. Aqui tem um barulho que não abre. Olha a música. Para a música. Agora eu tô morto. Você vai morrer. Perto, ele tá aqui perto, ele tá aqui perto. Se ele tentar me matar, eu vou ter que apelar pro tiro, hein? Foi embora, foi embora, foi embora, foi embora, foi embora. Bora, bora, bora. Tomar onde? Ih, achei a martela, hein? Ai! Tá lasqueira! Corre dele, corre dele, corre dele, corre do bicho, corre do bicho. Ah, mano, ele tinha descido, mano. Que absurdo! Ai, meu Deus do céu! Ah, não, aí... Aí é implicância, hein? Ih, telefone, telefone. Alô, alô? Aqui é do Dispizza. A polícia tá vindo, você precisa de uma prova pra conseguir aqui o Mr. Meat. Que é parado pela polícia, senão eles irão sair. Prova? Tem prova aqui, meu querido. E a prova mais do que é essa? Não sei. A polícia leu, seu polícia! Volta aqui, seu polícia! Ele vai embora, não! Ô, seu polícia, entra aqui, cara. Tu viu quanta perna tem aqui? Eu vou ligar de novo. É, galera, vou ficar por aqui. É, foi bom pra gente conhecer o jogo. Se vocês quiserem, eu faço gameplay passando dele. Não esquece, se vocês quiserem que eu jogue algum jogo, bota no comentário. Hashtag Luan Joga. Beleza? E, galera, vou começar a completar alguns jogos que eu comecei a jogar. Então, vou passar de Granny, vou passar de Ice Cream. E esse eu creio que eu devo passar também, tá bom? E é isso, galera. Não esquece, só se inscrever no meu canal, dá aquela forcinha. Vai sempre me ajudar. Valeu? Tamo junto? Woo! Uuuu!